Olá, meu nome é Eudes Baima, sou professor da Universidade Estadual do Ceará e estamos aqui para mais um programa do Gepost TV dedicado aos 80 anos do assassinato de Léon Trotsky, completados agora no mês de agosto de 2020. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente caro à tradição trotskista, que é a questão do internacionalismo. Eu tomei algumas notas que me parecem úteis para compreendermos o lugar do internacionalismo na teoria marxista e na perspectiva programática que Trotsky defendeu durante toda a sua vida, primeiro como militante no Partido Socialista Russo, depois como membro do Partido Bolchevique e até o fim da sua vida como principal dirigente da Quarta Internacional. Esse tema do internacionalismo é, na minha opinião, ainda pouco compreendido, pouco entendido pelos nossos militantes, pelos nossos ativistas, por aqueles que estão ligados ao combate pelo socialismo no Brasil. Por isso, consideramos pertinente voltar a essa temática, indo inclusive atrás de suas raízes na teoria marxista. Trotsky é sempre lembrado, né, vocês devem saber disso, pela sua intransigente internacionalismo. A herança que Trotsky deixou, o legado teórico de Trotsky, do legado organizativo de Trotsky, está fortemente ligada a essa perspectiva do combate internacionalista. Por isso, as diferentes correntes que se reclamam do trotskismo têm em comum o fato de colocar na ordem do dia a necessidade da construção de um internacional operária, de um internacional revolucionária. Mas o internacionalismo, tal como Trotsky gravou no curso da sua vida militante, no conjunto de textos, contribuições programáticas e teóricas que nos deixou, é uma categoria ligada simplesmente a uma abstração de solidariedade de classe internacional? O internacionalismo se justifica puramente pelo fato de que cabe aos trabalhadores desenvolver um combate solidário com seus irmãos dos diversos países? Ou haveria uma razão orgânica intrínseca à luta contra o capitalismo que justifique uma posição internacionalista? É um pouco nessa dimensão que nós gostaríamos de fazer essa discussão de hoje. O internacionalismo decorre da própria natureza do sistema do capital. Essa afirmação da qual eu gostaria de partir. O internacionalismo é um produto do ponto de vista da luta dos trabalhadores orgânico em relação à sociedade capitalista, ao tipo de acumulação e de sociabilidade que ela constituiu nas sociedades humanas. O capitalismo, desde o princípio, pela sua própria natureza, ele forçou os limites das fronteiras nacionais. Ele tendeu sempre a superar as fronteiras nacionais no seu processo de expansão e de desenvolvimento. O esgotamento dos mercados nacionais e o progresso na centralização de capitais, a concentração de capitais, foram fatores que levaram a expansão do capitalismo como regime de produção, como forma de produção, como modo de produção para o conjunto do planeta. Um processo que levou a estabelecimento de relações de produção e de relações sociais de tipo capitalista para além das potências aonde originalmente o sistema capitalista floresceu. Ao mesmo tempo em que expandiu a sua ação, os seus negócios para o conjunto dos países do mundo, as forças oriundas das potências capitalistas também realizaram um processo de ação embarcamento dos mercados, dos países coloniais, semicoloniais, dos países oprimidos e atrasados. Então, o sistema do capital, ele é um sistema que sempre tendeu organicamente, sistemicamente, a se tornar um sistema internacional, a se tornar um sistema mundial, a se constituir como modo de produção universal. Obviamente, a minha própria exposição inicial já demonstra que essa expansão, essa universalização do sistema do capital, né, se realizou em situação de profunda desigualdade entre as nações protagonistas do processo, entre aquelas que se expandiram como potência capitalista para o restante do mundo, e aquelas que viram o seu desenvolvimento ser enquadrado pelas formas típicas do desenvolvimento capitalista. Umas entrando nesse processo como nações que paulatinamente se constituirão como forças dominantes, opressoras das demais nações, e estas aparecendo no no processo como nações oprimidas, dependentes, e cujo desenvolvimento econômico e social não pôde se dar senão no quadro da expansão do sistema capitalista em escala mundial. Esse movimento não foi sincrônico, mas foi combinado, né, ou seja, os processos de desenvolvimento nacional não obedeceram, não obedecem a uma cartilha pré-determinada, né, a um tipo de modelo, tão, modelos, né, tão próprios da nossa maneira, é, 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 de senso comum de pensar, né, procuramos os modelos, não há modelos pré-definidos nos desenvolvimentos socioeconômicos dos diversos países do mundo, eles, de fato, têm um elemento de originalidade no seu desenvolvimento, isso inclui o desenvolvimento capitalista nesses países, contudo, o advento do sistema capitalista, sua expansão ao longo do século XVIII e do século XIX, é, para o conjunto do globo, para o conjunto do planeta, né, enquadraram, por assim dizer, deram um cenário, pano de fundo necessário do desenvolvimento próprio, particular de cada um desses países, né. Por outro lado, o sistema da propriedade privada, dos grandes meios de produção, é, eles, é, ele se expandiu, né, no quadro em que, é, o sistema, esse mesmo sistema capitalista, né, reduziu o conjunto dos trabalhos particulares, dos trabalhos peculiares, de indivíduos e de comunidades, a uma dimensão única, o tempo, particularmente, especificamente, o tempo de trabalho. Isso permitiu que as relações de produção e as relações sociais, por assim dizer, se simplificassem ao extremo, ou seja, todo o conjunto de trabalho explorado pelo sistema capitalista, né, pode, pode ser reduzido e, de certa maneira, ser mensurado, contado, em termos de tempo de trabalho. Isso, é, é, é um, foi um elemento, né, que facilitou, digamos assim, que proporcionou que a divisão do trabalho social, né, ou a divisão social do trabalho, né, se tornasse também um fenômeno internacional, um fenômeno mundial, ainda que com diferenças, em todos os países se desenvolveram a figura do proprietário dos meios de produção, de um lado, né, e daqueles que apenas detêm como propriedade sua própria força de trabalho, o proletariado do outro. Então, a expansão do capitalismo, ele também, é, por assim dizer, uniformizou as relações de produção, as relações de trabalho, né, e universalizou, isso que eu chamei, dessa extrema simplificação, né, a que o conjunto dos trabalhos foram reduzidos na forma de tempo de trabalho. Então, a classe operária, assim como a burguesia, nesse sentido, passa a se constituir como um ente internacional, como um ente mundial. Desde a minha juventude na militância, nós criamos diferentes palavras de ordem, procuramos distintas palavras que rimassem com a classe operária é internacional. É preciso dizer que a classe operária é internacional, porque a burguesia é internacional, porque o sistema capitalista é, dessa maneira, internacional. Portanto, a questão do internacionalismo em Marx e Engels, presente desde os primeiros textos, né, já pronunciado com certa ênfase, por exemplo, no texto como A Ideologia Alemã, um texto de Juventude, de Marx e Engels, e afirmado de maneira enfática e sistemática naquele documento que se constituiu no primeiro programa revolucionário de um partido proletário na história da humanidade, o Manifesto Comunista, de 1848, o internacionalismo, presente já aí, que é um elemento, portanto, que não é acidental, que não aparece como uma determinação moral, ou como uma determinação de solidariedade, embora, naturalmente, ele ganhe essa dimensão moral solidária, né, mas o internacionalismo, reivindicado por Marx e Engels, desde os primeiros textos, afirmado, confirmado programaticamente no Manifesto Comunista, decorre das condições objetivas e necessárias do próprio desenvolvimento do sistema capitalista. Acho que essa é uma discussão importante, né, porque não são poucos os militantes, não são poucos os coletivos de militantes, não são poucos os ativistas, que, de maneira bem intencionada, né, consideram que a solidariedade internacional da classe trabalhadora é um elemento acessório, necessário, naturalmente, né, afirmativo de um sentimento solidário, tudo isso precisa ser valorizado, é claro, mas são militantes, sobretudo os mais jovens, né, que não enxergam efetivamente o internacionalismo, a perspectiva de que a luta de classes se desenvolve na arena mundial, né, como um elemento constitutivo sine qua non para o combate revolucionário em cada um dos países, em cada um dos países tomados individualmente. Essa questão é importante, exatamente, porque, em particular na América Latina, a batalha pelo socialismo, batalha que naturalmente incorporou o combate contra a opressão nacional, naturalmente incorporou a luta contra o domínio do imperialismo, né, porque vivemos num continente que os próprios imperialistas definem como sendo o quintal dos Estados Unidos, né, então essa dimensão nacional que a luta pelo socialismo tomou na América Latina, né, não raramente levou a uma confusão, né, entre o socialismo e a própria independência nacional, ou dito de outra maneira, né, a ideia de que a independência nacional se constitui em um valor independente, em um valor autônomo em relação ao combate de classes pela revolução proletária, pela expropriação do capital. Dito isso, Marx e Engels detectarão essa expansão do sistema capitalista sob a forma da constituição do mercado mundial, né, a forma efetiva assumida pela expansão do sistema capitalista foi um processo paulatino que se desenvolveu ao longo de todo o período ascendente da civilização capitalista, particularmente ao longo do século XIX, se apoiando em grande parte em processos pré-capitalistas anteriores, né, que foram os processos de colonização, os processos de ocupação de território pelas potências europeias, ainda antes de que o sistema capitalista se consolidasse como sistema dominante, apoiados, então, em um passado colonial, o século XIX viu, né, esse processo de expansão do capitalismo levar à constituição do mercado mundial, né, é, portanto, é um processo também de expansão das lutas de classes típicas, né, do mundo capitalista. A expansão, Marx fala no Manifesto Comunista que uma das coisas que o capitalismo cria no seu processo de produção são os seus próprios coveiros, os trabalhadores. Pois bem, esse processo, né, ele tomou uma dimensão, a partir do século XIX, mundial, porque a exportação, por assim dizer, das relações de produção, das relações sociais capitalistas, levaram junto à sua consequência inevitável a que a constituição da classe operária como classe, a sua organização e o desenvolvimento da luta de classes no conjunto dos países aonde o capitalismo pôs os seus pés. O início do século XX conhecerá a completude desse processo de constituição do mercado mundial, assim como o seu esgotamento. A expansão do mercado mundial se completa na virada do século XIX para o século XX e conhece, ao mesmo tempo, o seu esgotamento, cujo sinal mais evidente, havia outros, mas o mais evidente, o mais pronunciado foi o estalido da Primeira Grande Guerra Mundial em 1914. A Primeira Grande Guerra Mundial conforme a interpretação de Lênin, mas não só de Lênin, de Bukharin também, por exemplo, ela era expressão do fato de que a repartição do mundo entre os grandes trustes, entre as grandes empresas multinacionais, apoiadas, cada uma delas, nos seus próprios estados nacionais, não correspondia mais àquela divisão do mundo operada no período colonial. Portanto, a Primeira Guerra Mundial representava o fato de que esgotado, constituído e esgotado o mercado mundial, não havendo mais para onde o capital se expandir, era necessário que a concorrência capitalista assumisse uma forma militarizada, assumisse uma forma bélica, assumisse a forma da guerra. isso levou particularmente a partir desse período a uma espécie de fusão entre o próprio empresariado, a própria classe capitalista como tal e o seu Estado nacional, porque o instrumento da guerra foram os meios de Estado, os exércitos, as forças aéreas, as forças armadas de cada um dessas potências capitalistas. não por acaso, não à toa, no seu clássico imperialismo, estágio superior do capitalismo, Lênin vai caracterizar a época aberta com a primeira grande guerra como a época das guerras e revoluções. De fato, quando olhamos a história do século XX, o século XX pode ser contado através da história das guerras e das revoluções. e isso não se modificou, de certa maneira se tornou mais extremo na virada para o século XXI, onde o instrumento da guerra não apenas sinaliza o esgotamento das possibilidades do mercado mundial para os capitalistas, como passou a sinalizar a partir do final da segunda grande guerra, do segundo pós-guerra, uma forma digamos assim cada vez mais típica, cada vez mais própria de sobrevivência do próprio sistema capitalista. A indústria a indústria bélica se transformou num elemento extremamente importante no processo de manutenção do giro do ciclo do capital. imperialismo então não é uma etapa na qual a burguesia entrou digamos assim por uma decisão consciente, por uma escolha, por um arbítrio, o imperialismo é para Lênin apoiado em Marx e Engels um desenvolvimento necessário do capital. o processo de monopolização é diretamente um produto contraditório do período do livre mercado. O processo de domínio de hegemonia do capital financeiro é produto de todo o período histórico de desenvolvimento do capitalismo tendo como fator hegemônico a produção material. A produção material capitalista resulta no domínio especulativo do capital financeiro. Os anos de livre comércio resultam como elemento necessário produto orgânico do desenvolvimento capitalista no monopólio. Então, o imperialismo é muito longe de ser uma escolha digamos assim das camadas burguesas uma escolha da cúpula capitalista ele é uma realidade que se impõe pelo próprio processo de desenvolvimento orgânico do sistema capitalista. isso atualiza fortemente aquilo que falei no início acerca de que o internacionalismo adotado no manifesto comunista é signo muito importante das organizações operárias ao longo do século XIX se tornou ainda mais um elemento constitutivo orgânico do movimento operário e da teoria marxista no século XX em função exatamente do advento do período imperialista do sistema capitalista. nesse sentido voltemos então a Trotsky para Trotsky o marxismo o próprio marxismo se vocês me permitem eu vou fazer uma rápida citação do Trotsky uma passagem que me parece bastante reveladora importante de uma das principais obras talvez a principal obra teórica de Trotsky que é o clássico A Revolução Permanente onde de certa maneira um livro onde de certa forma Trotsky realiza uma síntese do conjunto da experiência política e teórica desenvolvida ao longo das três revoluções russas do combate na guerra civil e dos primeiros anos de construção do socialismo na União Soviética o balanço e a síntese dessa experiência do ponto de vista teórico Trotsky sistematizou codificou nessa obra clássica chamada A Revolução Permanente uma obra que ainda é fácil de encontrar encontremos na internet mesmo no formato físico há uma edição acho que é mais recente é uma edição da expressão popular se eu não estou enganado que saiu há uns 10 anos atrás vale a pena voltar a esse livro na introdução de A Revolução Permanente Trotsky tem uma passagem que me parece bastante reveladora desculpe nem na introdução é no prefácio a edição francesa da obra Trotsky diz o marxismo ele mesmo o marxismo procede da economia mundial ou seja a teoria marxista ela corresponde ao desenvolvimento do capitalismo em escala universal sob a forma do mercado mundial não como simples adição de suas unidades nacionais veja bem o marxismo decorre do mercado mundial do advento do mercado mundial que não é simplesmente o somatório das diversas realidades capitalistas nacionais mas como um uma uma realidade independente criada pela divisão internacional do trabalho e pelo mercado mundial então a reflexão permitida pelo marxismo ele decorre ele é produto das formas concretas de desenvolvimento e expansão do capital ou seja a perspectiva de compreensão do mundo do capitalismo mas igualmente a perspectiva de ação revolucionária proporcionada pela teoria marxista decorrem da economia mundial quer dizer decorre do fato de que a constituição do mercado mundial é um elemento inescapável da compreensão do entendimento e do estabelecimento de uma política concreta de intervenção em cada um dos países no quadro de suas realidades nacionais mas quando o Trotsky afirma essa questão é importante pessoal quando o Trotsky afirma que o mercado mundial se constitui numa realidade independente ou seja que não é simplesmente o somatório de cada um das realidades capitalistas de cada país ele está muito longe de como é que eu diria está muito longe de desprezar a importância da originalidade nacional muito pelo contrário Trotsky vai dizer no próprio livro A Revolução Permanente que as formas particulares como o capitalismo se estabeleceu se implantou em cada país pode determinar a estratégia e a tática dos partidos revolucionários por longos anos com uma condição a de que se compreenda a realidade nacional a de que se compreenda esses desenvolvimentos próprios peculiares particulares do capitalismo em cada país como expressões concentradas em cada país dos desenvolvimentos do mercado mundial então Trotsky nem vai considerar que a economia mundial o mercado mundial seria uma espécie de Deus que fica pairando acima da cabeça das nações deixando de certa maneira o desenvolvimento de cada nação ao seu livre arbítrio não é assim que Trotsky pensa mas muito menos Trotsky vai entender a economia capitalista de cada país como simplesmente a realização direta sem mediações da realidade do mercado mundial ao contrário disso o que Trotsky vai dizer é que as realidades capitalistas em cada país são expressões são realizações particulares específicas que manifestam a etapa o grau o status de desenvolvimento do mercado mundial elas não são independentes do mercado mundial mas tampouco elas são uma espécie de incorporação espírita do capitalismo mundial em cada país a realidade de cada país é o desenvolvimento o desdobramento a expressão naquele país no quadro da sua peculiaridade do grau de desenvolvimento da economia mundial da etapa do status em que se encontra o mercado mundial essa explicação ela tem muita importância ela tem muita importância porque o marxismo entrou no século 20 com uma visão relativamente consagrada de como se desenvolve as revoluções não havia tanta divergência quanto a isso naquele momento então os marxistas em cada país consideravam que a transição do capitalismo ao socialismo deveriam de certa maneira reproduzir as formas de transição do feudalismo para o capitalismo mais ou menos como ocorreu na maioria dos países europeus isso adivinha da ideia que se encontra de fato em Marx de que o capitalismo só daria lugar ao socialismo ao cabo do esgotamento de suas possibilidades de desenvolvimento das forças produtivas isso está realmente Marx disso decorria uma interpretação na área no campo da política revolucionária por exemplo até a revolução de 1905 pelo menos até aquele momento todos os marxistas russos todas as frações do partido operário social-democrata russa consideravam que a Rússia precisava realizar a transição de um modo de produção que ainda tinha fortes restos do período feudal ou seja precisaria passar a um desenvolvimento capitalista pleno precisaria a partir daí esgotar todas as possibilidades de desenvolvimento das forças produtivas sobre o capitalismo para só então passar ao socialismo isso tinha consequências políticas práticas naquele momento não era um debate teórico econômico nas nuvens na série bata era um debate que com o desenvolvimento da revolução russa e com a eclosão da crise revolucionária em 1905 ganhou uma importância capital uma importância prática por assim dizer porque esse raciocínio levava a ideia de que a única revolução possível na Rússia seria aquela que varreria os restos feudais que varreria o entulho que a sociedade feudal tinha deixado na sociedade russa portanto seria necessariamente uma revolução burguesa ou seja os revolucionários russos até 1905 consideravam que a tarefa de direção da revolução em função das funções que ela precisava cumprir ou seja varrer o feudalismo estabelecer uma ordem econômica liberal estabelecer uma ordem política democrática parlamentar essas tarefas propriamente tarefas que a burguesia cumpriu no século 17 18 19 nos demais países europeus levava que a direção da revolução russa fosse obrigatoriamente necessariamente da burguesia e de seus partidos então essa era uma visão que não 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 tinha muita polêmica sobre a qual não havia muita polêmica dos revolucionários russos até 1905 é a revolução de 1905 é o fato de que a burguesia democrática liberal russa ajudou a autocracia czarista a derrotar e enterrar a revolução de 1905 que vai no balanço que se vai fazer dela balanço realizado de maneira ampla vasta por Trotsky em um conjunto muito grande de textos que foram fechados em um volume chamado balanços e perspectivas relativa à revolução russa balanço que vai também ocupar muitas páginas da reflexão de Lenin essa situação que levou à derrota da revolução de 1905 vai fazer com que por exemplo Trotsky coloque o problema no quadro da economia mundial Trotsky vai pouco a pouco oferecendo segundo a qual de fato as tarefas da revolução russa eram tarefas democráticas eram tarefas nacionais eram tarefas em abstrato burguesas eram tarefas em geral burguesas era necessário liquidar o latifúndio dividir a terra derrubar o sistema político autocrático estabelecer as liberdades civis e democráticas expandir os direitos à saúde à educação etc destruir os restos do sistema servil e consolidar um sistema de trabalho assalariado de fato eram tarefas burguesas no sentido digamos abstrato da discussão no plano abstrato da discussão mas nos fatos a burguesia russa para manter o seu próprio a sua própria posição no processo produtivo as suas próprias relações com as burguesias europeias dos países mais desenvolvidos se agarrou ao kizarismo se agarrou à autocracia né então é a partir dessa reflexão acerca desse problema que Trotsky vai tentar colocar a questão de um ponto de vista mais largo e um ponto de vista mais amplo também aqui na revolução permanente em uma outra passagem Trotsky vai resgatar uma lembrança desse período da revolução de 1905 né ele vai dizer mas realmente acreditais que a Rússia já esteja madura para uma revolução socialista objetaram-me muitas vezes os Stalin os Rikov e outros Molotov dos anos de 1905 a 1917 sempre respondi não não creio a resposta do Trotsky é muito interessante não eu não creio que a Rússia esteja madura para uma revolução socialista contudo a economia mundial e a economia europeia em particular estão perfeitamente maduras para esta revolução ou seja Trotsky rompia o estreito limite da análise no quadro da fronteira russa e buscava entender o desenvolvimento do capitalismo na Rússia como expressão original do desenvolvimento mundial do capitalismo ele dizia o capitalismo em escala mundial chegou ao seu termo não desenvolve mais as forças produtivas e portanto na Rússia o seu desenvolvimento não levará mais como levou na Alemanha de certa maneira na Itália na Inglaterra antes na França no final do século XVIII a um desenvolvimento autônomo nacional das forças produtivas com uma correspondência institucionalidade democrática burguesa com liberdades dentro da qual o proletariado poderia constituir seus sindicatos seu partido preparar o futuro e ao final do período burguês tomar o poder e realizar o socialismo Trotsky diz não será assim na Rússia não será assim na Rússia o desenvolvimento capitalista na Rússia a burguesia russa corresponde nesse momento aos próprios limites do capitalismo internacional do mercado mundial ainda não nesse período mas mais adiante ele poderá dizer ao capitalismo em sua fase imperialista então essa discussão acerca do internacionalismo nesse momento ganha uma camada ainda mais decisiva tinha nas reflexões de Marx e Engels no que diz respeito a ação política revolucionária prática o problema do caráter da revolução o problema de como preparar o partido para enfrentar a luta de classe de que objetivo se colocar na luta pelo poder passava nesse momento por essa compreensão acerca do desenvolvimento internacional da economia acerca do mercado mundial no quadro do esgotamento imperialista para se poder compreender as tarefas práticas do partido revolucionário na Rússia naquele momento portanto essa discussão não era uma discussão que dizia respeito simplesmente a que os operários russos precisam ser solidários com os operários poloneses que precisam ser solidários por uma razão moral com os operários norte-americanos dizer respeito ao fato de que uma compreensão internacionalista do problema da revolução passou a ser decisivo para a sorte mesmo da revolução russa para a sorte mesmo da revolução em um quadro nacional específico depois da tomada do poder esse problema voltará a se colocar sobre uma outra forma numa outra dimensão porque em 1924 depois da morte de Lênin num processo que se iniciava ali do empalmamento do partido comunista do antigo partido bolchevique agora o partido comunista russo partido comunista da União Soviética pela por uma camada social pequeno burguesa que se fez representar pela clique pela camarilha liderada por Youssef Stalin nesse momento a questão do internacionalismo volta a se apresentar como uma questão prática decisiva para os rumos da luta de classe mundial porque Stalin apoiado em Bukharin vai proclamar a pseudo teoria do socialismo num só país essa discussão portanto ela ganha uma nova importância nesse quadro em que o estado operário soviético iniciava ali ainda não era certo o destino que as coisas iriam tomar mas olhando retrospectivamente não podemos dizer que ali se iniciava esse processo pelo qual a classe operária vitoriosa em 17 vai ver os resultados do poder que tomou da burguesia expropriados por uma camada burocrática a cabeça do partido e do estado soviético essa questão volta a se colocar porque aqui se tratava e é por isso que eu me referi ao socialismo num só país como uma pseudo teoria porque aqui se tratava de fato não de uma teoria mas de uma justificativa uma justificação mais propriamente dizendo justificativa de que? justificativa que dizia respeito ao fato de que a burocracia estalinista passará a ter como objetivo central principal e isso florescerá tragicamente nos anos 30 né a sua própria manutenção como camada dirigente do aparelho partidário e do aparelho estatal na União Soviética dizer que o socialismo poderia se desenvolver num único país de fato escondia um objetivo muito mais sórdido e mesquinho não se tratava aqui de um embate teórico eu queria deixar isso bastante claro o problema do socialismo no seu país não era um problema que estava no plano na esfera de uma divergência teórica entre marxistas o problema do socialismo no seu país era uma senha para o abandono a sabotagem e a traição à revolução mundial em nome da manutenção do poder da burocracia no interior da própria União Soviética é a partir dessa ideia de que a União Soviética poderia desenvolver por si mesma independente a revelia do mercado mundial independente a revelia da economia mundial independente a revelia da etapa final de desenvolvimento do capitalismo o imperialismo o socialismo uma espécie de ilha da fantasia preservada dos ventos e trovoadas da crise capitalista o que estava por trás dessa ideia era não uma convicção teórica mas uma necessidade prática da burocracia de vou usar vou usar esse termo digamos assim de não provocar o imperialismo com vara curta se trata de explicar aos comunistas de todo o mundo que eles não deveriam se precipitar eles deveriam ser prudentes que não deveria tomar nenhuma ousadia impensada porque a cada ousadia impensada se poderia colocar em risco a pátria mãe do socialismo na verdade se poderia colocar em risco o poder e os privilégios da burocracia estalinista e o estalinismo não escolheu política não escolheu política para atingir esse objetivo de sua autopreservação burocrática no poder foi tanto à esquerda como à direita a eclosão da revolução chinesa em 1927 quando o Partido Comunista corretamente até ali realizava uma frente única com o Partido Nacionalista com o tempo foi empurrado pela direção da Internacional Comunista então já amplamente dominada por Estado a se dissolver no interior desse Partido Nacionalista que tinha que para nós era uma direção reacionária a unidade com ele tinha sido necessária no período anterior porque era necessário na luta contra o imperialismo disputar a consciência das massas a este partido mas quando a Internacional Comunista empurra o Partido Comunista Chinês a se dissolver no Partido Nacionalista isso conduziu a um retrocesso sem precedentes no processo revolucionário chinês levando a uma consolidação do poder dos nacionalistas na base do esmagamento do assassinato em massa dos militantes do movimento operário no seu conjunto e dos militantes comunistas em particular há um conjunto de textos de Trotsky sobre essa questão particularmente um volume chamado Stáli o grande organizador de derrotas mas eu também recomendo que vocês busquem essa mesma história em um conjunto de obras literárias e até cinematográficas que foram escritas e realizadas sobre estes eventos curiosamente essa política de dissolução da identidade própria do Partido Comunista Chinês e de dissolução do próprio partido de jogar os militantes comunistas chineses ao dispor dos dirigentes reacionários dos nacionais no chinês para vocês terem uma ideia o principal dirigente nacionalista burguês e o principal mandante do assassinato dos comunistas nesse momento em 1927 1928 um cara chamado Chiang Kai-shek ele foi nomeado um dos presidentes honorários da Internacional Comunista para vocês terem uma ideia do tamanho da encrenca essa política tão conciliadora rapidamente virou de lado e entre 1932 e 1933 Stalin a Internacional Comunista dominada já pelo aparelho stalinista leva a uma criminosa política de divisão do movimento operário alemão o movimento operário mais tradicional mais poderoso do mundo naquele momento levou a uma divisão que permitiu no momento da eleição para a chancelaria que Hitler chegasse a esse posto de chanceler do Reich praticamente sem resistência sem disparar um único tiro depois ele disparou tiros à vontade mas nesse momento não houve oposição de massas considerável oposição de massas significativa a subida do principal dirigente nazista ao principal posto de governo daquele país uma traição que se realizou veja bem diferentemente da China pela esquerda pela esquerda o que há em comum nos dois episódios é que ambos negaram a política de frente única definida no quarto congresso da Internacional Comunista o último com Lenin ainda vivo na China confundindo a frente única com a dissolução do partido burguês e na Alemanha simplesmente negando a frente única curiosamente mais uma vez dois anos depois não mais do que dois anos depois essa política sectária que levou a derrota trágica do proletariado alemão com consequências para toda a humanidade que foi a subida ao poder do nazismo na Alemanha é substituída por uma nova política de conciliação de classes a chamada política de frente popular colocada em prática tanto na França como na Espanha e depois ao longo da história em vários países inclusive na América Latina o exemplo mais pronunciado é o do Chile em 70 a 73 uma política em que mais uma vez a perspectiva era a de paralisar as organizações de classe paralisar os partidos de classe paralisar o partido comunista fazê-lo se curvar as alianças com a burguesia então dei esses três exemplos para demonstrar para vocês que a teoria do socialismo no seu país não tinha nenhuma pretensão teórica aliás é interessante isso porque fora aquele momento de meados dos anos 20 em que ela é difundida em que ela é anunciada depois ninguém mais escreveu sobre isso do ponto de vista teórico não há nenhum texto essa questão ela transcendeu os anos 20 ela chegou aos anos 80 mas é muito difícil encontrar um texto que fundamente efetivamente a chamada teoria do socialismo no seu país porque na verdade ela era apenas uma senha para dizer olha acabou essa ideia de que o desenvolvimento econômico social rumo ao socialismo na União Soviética necessita de maneira vital do desenvolvimento da revolução em outros países do mundo particularmente nos países europeus isso está encerrado nós temos potência suficiente para fazer o socialismo sozinho na Rússia mas na verdade gente isso era justamente a senha que Stalin emitia mandava para o conjunto da internacional comunista para dizer o seguinte acabou essa brincadeira de revolução gente vamos agora nos concentrar na União Soviética e depois a gente vê quando o socialismo finalmente se realizar na União Soviética o que fazemos no resto do mundo era de fato uma política de preservação dos privilégios da burocracia portanto mais uma vez aqui o problema do internacionalismo estava muito longe de ser uma questão teórica abstrata uma questão teórica diletante era um problema de primeira ordem que dizia respeito à organicidade do desenvolvimento do movimento operário e da luta revolucionária então são alguns elementos que eu gostaria de relembrar com vocês nesses programas que a TVG Post está realizando por ocasião da lembrança dos 80 anos do assassinato do Trotsky considero que as questões do internacionalismo precisam ser retomadas ela tem uma dimensão como estou explicando para vocês que não é simplesmente uma afirmação doutrinal ou uma afirmação de solidariedade em abstrato ela diz respeito à possibilidade mesma de que nós realizemos a revolução proletária em nossos próprios países era isso obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade e aí Obrigado.